A equipe do Domingo Espetacular entrou com exclusividade no laboratório onde são analisados os restos mortais de 3 das 18 girafas trazidas da África do Sul para o Bioparque do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal denunciou 2 funcionários públicos e 2 representantes do Bioparque por crimes associados a importação e maus tratos. E olha, a história não para por aí, viu? Agora surge uma nova denúncia. Um ex-funcionário do Bioparque disse que outros animais também sofrem com a falta de cuidados. Já são 409 dias no Brasil. Cada dia a mais no cativeiro é um dia a mais de sofrimento, de tortura psicológica e física para elas. A devolução dessas girafas para a África do Sul é quase certa que vai implicar na morte delas. A história das 18 girafas trazidas da África do Sul para um resort no Rio de Janeiro ganhou mais um capítulo. A responsabilidade de alguns servidores públicos que se envolveram de maneira intencional e irregular. É o maior caso de tráfico de animais silvestres do país. Descoberto somente depois que três girafas morreram. Agora, pela primeira vez, a Polícia Federal abriu as portas do laboratório onde os restos mortais das girafas estão sendo analisados. E vai mostrar detalhes inéditos da perícia. A perícia criminal, ela é especializada nisso, em ir além, olhar além das primeiras aparências. 17 de agosto deste ano, a equipe do Domingo Espetacular esteve no resort em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro, onde vivem 15 girafas. Elas já estavam lá há nove meses. Na época, o bioparque, o zoológico do Rio, que trouxe os animais, tinha sido acusado de importação ilegal e maus tratos. Esses machucadinhos assim aqui também é normal? Já vieram com elas. Três meses depois da nossa visita, a Polícia Federal concluiu a investigação. Foram realizados levantamentos de campo, oitiva de pessoas que participaram desse processo, perícias técnicas, perícias inovadoras, plaudos que nunca haviam sido feitos antes no Brasil e que resultaram na identificação dos responsáveis por essa operação ilegal de importação das girafas. Quatro envolvidos foram indiciados. Hélio Bustamante Pereira de Sá, biólogo e mestre em ecologia. Trabalha como analista ambiental do Ibama há 20 anos. De acordo com a Polícia Federal, o servidor foi o responsável por atestar a regularidade das instalações do bioparque para receber os animais. Mas assim que chegaram ao Brasil, as 18 girafas não foram para o bioparque, e sim para o resort em Mangaratiba. Segundo o portal de transparência do governo, Hélio visitou o resort em fevereiro deste ano. Mas já havia atestado as boas condições do local três meses antes da visita. Uma vez que se tratam de 18 animais de grande porte, 18 animais de difícil manejo, como que eles pedem um parecer que seja sem que ele tivesse ido em loco para saber se realmente o local comportava a vinda e a permanência dessas girafas? A perícia da Polícia Federal revelou que as instalações do resort ainda não estavam prontas quando as girafas chegaram, como mostram essas fotos. Os animais passaram um tempo confinados em pequenas baias. Algumas girafas ficaram machucadas. E tudo poderia ter sido evitado com fiscalizações, como do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Mas, de acordo com a polícia, uma outra servidora pública também está envolvida. Priscila Diniz Barros de Almeida, bióloga e funcionária do INEA desde 2010. De acordo com a investigação, ela foi a responsável pelo parecer técnico do Instituto, que deu autorização para que o resort pudesse receber as 18 girafas. Mas o inquérito policial revelou que no momento da aprovação, não havia sequer barreira física na área externa onde as girafas ficariam, e sim uma cerca simples de arame. Seis girafas fugiram durante o banho de sol. Na captura, três morreram. Na época, os responsáveis afirmaram que os animais morreram devido à miopatia de captura, uma síndrome que pode ser causada por estresse intenso, que leva ao colapso dos músculos, como o coração. As mortes ainda seguem sendo investigadas. O que as autoridades querem saber é o que teria provocado esse estresse extremo. Por isso, os ossos das girafas foram trazidos aqui para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília. Há quase um ano, análises estão sendo feitas nesse laboratório, que incluem uma tecnologia inovadora, como esse tomógrafo, usado para o esqueleto dos animais. Nós acompanhamos a tomografia do crânio de uma das girafas. As imagens vão complementar outros exames já feitos. Os exames são recebidos e são reproduzidos com alguns filtros diferentes. Por exemplo, alguns filtros que facilitam a visualização de projéteis de arma de fogo, alguns tipos de fraturas também, ósseas, que possam ser relevantes para o caso. Este perito criminal explica que o trabalho com as girafas já começou atrasado. Os animais foram enterrados no próprio resort. E o caso só chegou às autoridades depois de denúncias. Quando nós fizemos a exumação, nós acreditávamos que ainda seria possível fazer exames de tecidos moles, e fazer exames histopatológicos, examinar órgãos, músculos e outros tecidos, mas quando encontramos os cadáveres, já estavam quase que completamente esqueletizados. Mas a tecnologia vai dizer exatamente o que aconteceu com os animais. O exame de zomorfologia vai permitir a gente fazer identificação anatômica a partir do estudo de cada uma dessas características, os acidentes ósseos, permite a gente tirar uma série de conclusões. A captura das girafas que fugiram teria sido feita com uso de força, sem substâncias tranquilizantes, como é recomendado. Para a polícia, não restam dúvidas de que o cuidado inadequado provocou a morte dos animais. O que eles alegam é que eles não utilizaram nada. Eles teriam laçado os animais como se faz com boi, né? O inquérito que concluiu maus tratos aponta os culpados. Justamente quem deveria cuidar das girafas. Cláudio Hermes Mas, vice-presidente da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil. Era o gerente técnico do Bioparque do Rio, na época que as girafas foram trazidas. Para a polícia, Cláudio foi o responsável por elaborar o programa de aquisição e de importação dos animais, além do manejo no Brasil. O Bioparque argumenta que a importação fez parte de um projeto de conservação da espécie. Mas a tese foi desmentida pelas autoridades. O inquérito policial revela que a conservação foi uma mentira, inserida falsamente no processo, com o objetivo de facilitar ou acelerar a vinda não só de girafas, como também de zebras e impalas. Um total de 57 animais que o Bioparque pretendia trazer para o Brasil. Porque para eu fazer conservação em cativeiro, nos zoológicos, eu tenho que manter uma população saudável do ponto de vista genético e também uma população que respeita a história evolutiva daquela espécie. Isso não foi feito. Cláudio Mas tinha um superior, Manuel Browni de Paula, diretor de operações do Bioparque e responsável pela manutenção dos animais. Cláudio e Manuel trocaram e-mails com um zoológico do sul do país. Eles teriam tentado associar o zoológico para participar da importação das girafas e baratear os custos da operação. Elas vieram para cá para serem comercializadas, uma vez que desde o início não tinham recinto adequado, desde o início eles sabiam que elas teriam que ficar ali como se fosse um entreposto de venda para depois serem distribuídas para outros zoológicos no Brasil e assim eles oferirem o lucro que eles almejavam. O destino de pelo menos três dessas girafas era o Bioparque. O local tem hoje mais de mil animais de 140 espécies diferentes. Existe uma área dedicada exclusivamente para animais africanos e só faltavam girafas para compor o grupo. Mas o escândalo da importação desses animais levantou um alerta sobre as condições dos outros bichos que vivem aqui. O zoológico do Rio é o mais antigo do Brasil e passou por uma reforma de quase dois anos para reinaugurar no formato de um bioparque. Mas um ex-funcionário denuncia que muitos animais morreram durante a obra. Ele ainda afirma que as instalações, mesmo reformadas, são inadequadas. Falta material e preparo dos funcionários. Mas tudo é maquiado. Toda visita do Ibama que a gente recebia, elas eram... Todos nós já sabíamos. Não sei como. Essas visitas não são agendadas. Alguns animais assim meio sensíveis, né? Que a gente sabia que já era um problema dentro do zoológico. A gerência obrigava a gente a prender esses animais. Ou muitas vezes seguravam a dieta dos animais. Então quando a inspeção passava, o animal estava comendo logo, ele estava bem. Em nota, o bioparque informou que reitera o compromisso com o bem-estar dos animais. E que o relatório final do inquérito policial contraria laudos técnicos periciais elaborados por um perito judicial. O bioparque ainda afirmou que o processo de importação seguiu as normas rigorosamente. O Ibama não nos respondeu. Já o INEA informou que confia nas manifestações técnicas prestadas por seus servidores nesta ação. Neste mês, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os quatro indiciados pela polícia. Hélio Bustamante, o analista ambiental do Ibama, e Priscila Diniz, a técnica do INEA, vão responder por apresentar laudo ou relatório ambiental falso. E podem pegar até seis anos de prisão. Cláudio Hermes Maze e Manuel Brown e de Paula foram denunciados por três crimes. Maus tratos aos animais, com o agravante da morte de alguns deles, dificultar a fiscalização do poder público em questões ambientais e por importação fraudulenta. As penas máximas somadas podem chegar a oito anos de prisão. Nós fizemos contato com os denunciados. Dois deles não atenderam nossas ligações. Já Cláudio Maze preferiu não se pronunciar sobre o caso. Eu não vou fazer nenhum tipo de pronunciamento. Tem uma nota lá que o Bioparque já encaminhou para vocês, né, sobre esse assunto. E segue essa nota. Em nota, Manuel Brown e de Paula informou que a compra das girafas ocorreu antes da chegada dele à empresa. E que questões técnicas, como o manejo de animais, nunca fizeram parte de suas atribuições. Afirmou ainda convicção de que a justiça reconhecerá a improcedência das acusações. Esta semana, nossa equipe sobrevoou o resort de Mangaratiba e encontrou as 15 girafas sobreviventes. Elas continuam em áreas cercadas com pouquíssima vegetação. E mesmo que o final feliz esteja mais próximo, o episódio das girafas africanas, agora brasileiras, jamais será esquecido. A mensagem que fica é que aqueles que, em algum dia, pensarem em realizar um procedimento irregular, ilegal, de importação de animais selvagens, de que a resposta do Estado, ela virá. O que esse escândalo das girafas nos mostra é que o que predomina ainda é a mera exposição dos animais, ainda é a mera exploração comercial desses animais. O que não deveria ser de forma alguma no zoológico atualmente.